Fala galera, beleza? Bom, tem mais Rafael PD aqui, mais gameplay radical pra vocês aí. Espero que vocês estejam gostando, beleza galera, dessa série aí. É um rushzinho, um rumzinho, hardcore, só focado em arco pra vocês. Eu não dei vontade de fazer essa série e a galera super apoiou, então vamos que vamos, beleza galera? Já deixa aquele likezinho, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilhe o vídeo aí no Facebook que você poder compartilhar, beleza? Ajuda muito mesmo. Galera, no vídeo de hoje vamos pra The Ducks, ou seja, a gente vai fazer Seth. Aquele boss dos cristal lá que traiu todos os dragões pra tentar conquistar a imortalidade e no final das contas se deu mal, o cara ficou aleijado desse meio barriga pra baixo que ficou até sem um bingolim, nem namorar mais ele namora, enfim né, vai saber. Vamos lá então aqui, hoje a gente vai fazer esse rush aqui né, normal, vamos tentar usar os atalhos tudo bonitinho, direitinho, tomara que dê tudo certo. Minha garganta tá um pouco ruim tá gente, então por favor não notem aí, de vez em quando as torcesinha, caso aconteça alguma. Já tem um rinoceronte aqui já, vem rinoceronte, vou esperar ele pular. Olha, já tomou o primeiro drimba, já ficou pra trás, ele vai vir doido atrás de mim. Costumo, opa lá, olha o pé dele, escuta, ó, 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 tá chegando, ó lá, lá, só vê o chifre dele apontando a tela, ui, ui, tá né, olha só ele vem atrás, cara, tem uma mãe aqui bem legal, vocês correm pra cá que eles não passam por essa coluna que é só vocês baterem nele. Como eu tô com flecha, eu vou ficar aqui até amanhã, eles não tomam um dela, a flecha parece que quebra, então eles não tomam um dano direito. Eu vou dar um kit game pra eles sumirem, beleza? Pronto, porque se eu fosse ficar jogando flecha nesses bichos aqui até matar a galera, ia dar 50 minutos de gameplay, eu tava jogando flecha neles, cara. Flecha, essa aqui pelo menos, não é boa pra matar esses bichos, beleza? Então eu recorri pra dar um kit game e a gente não ficar agarrado aí jogando flecha o dia inteiro e gastando todas as flechas nossas. Vamos pegar o Broke Pendente aqui, cara, deixa eu tirar esse escudinho daqui, tentar dar uma trollada nessas caveiras, muita caveira, ai, pd é burro demais, velho, beleza, vem pra cá, vem pra cá, eita, agora nós vamos puxar a alavanquinha, e vai lá, vai, vai lá, vai lá, falou, as caveirinhas pegou o elevador pro lugar errado, as caveirinhas é burra demais, rapaz. Vamos tentar dar um pipoco naquele bicho, eu já tenho aqui do lado, é que doidinho ali, ó como é que ele vai dizer, ele já tá fazendo, aí tá, pô, o bicho tá, ó, o bicho tá desviando de tudo, rapaz. Aí, ó, fica quieto, rapaz, pronto, assim, um cara bonzinho, ó, o cara não morreu, velho, eu juro que esse cara tava morto, aí, agora tá. Ó, cara, isso aí, esquiva não, rapaz, vem isso, vem bater, se pra matar, você tem que bater, rapaz, aí fica fazendo um monte de human walk pra um lado e pro outro, aí não vai dar muito boa, não. Vamos quebrar esse livro aqui, porque senão a flecha fica acertando nele, daqui a gente vai acertar aquele gole lá em cima, bem na... de chavada aqui, pra não chamar tanta tensão e no englomerar de bicho aqui, porque se inflamar, fodeu, cara, a gente tá com ar, então fica meio que foda. Vamos terminar de matar o gole aqui, já pegar o Broke pendente, pendente, por quê? Porque você tá pendente de alguma coisa, cara, a gente precisa desse pendente aqui pra tá acessando a DLC, é, vai ter DLC, vai se tá achando que não vai, não, claro que vai, ops, quase que me acertou ali, mas não acertou, nós é Minja Guida, hein, subir a escadinha aqui, cara, esse lugarzinho aqui, eu dei uma brincada aqui, eu dei uma treinada nesse atalho aqui, de uns 10 minutos aqui, umas 6, 7 tentativas aqui, eu acertei 3, então eu acredito que eu não vou agarrar tanto na gameplay, não, porque realmente tinha muito tempo quando eu fazia esse atalho do elevador aqui, eu tive que dar uma brincadinha só pra relembrar aí o local do salto e pá, vamos ver se dá certo, né, vamos ver com um pd, velho, se eu acertar, todo mundo likezinho, compartilha o vídeo aí, hein, galera, é nóis, olha lá, o primeiro, o primeiro pulinho já foi, deixa eu dar o kit game correndo, isso, pronto, cara, por quê? Eu dando o kit game, eu volto aqui em cima, eu não vou ter que descer, espera o elevador descer, puxar o elevador, espera o elevador subir, eu já apareço aqui em cima, e só puxa o elevador sobe, beleza, vou poupar tempo pra gente, aí, vamos estourar essa Souls aqui, enquanto o elevador sobe, e vamos ver se agora eu acerto, porque aquela ali foi mal demais, vou puxar o alavanquinho aqui já aqui, chegar bem, dar um pulinho, beleza, nice, agora acertar o pulinho aqui, o pulinho da matipulia, meu irmão, olha lá, tá bom, rapaz, foi suave na nave, meu irmão, tranquilos, esse cara aqui, tem hora que ele cerca a gente, vai, deixa eu dar, ó, 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 isso é invisível, ó, 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 deixa eu, pera aí, aí, eu vou colocar a espada só pra empurrar ele com o pé, tá, gente, que a gente não tem esse movimento de empurrar o bichinho com arco, eu tive que trocar, alternar pra espada, porque a gente consegue fazer aquele movimento de empurrar o bichinho com o pé e tirar ele da frente, senão nós íamos estar lá até agora, beleza, vamos terminar de rushar aqui, descer as escadas, por enquanto tá tudo, ó, ok, tá muito legal isso aqui, por enquanto, né, quando o bagulho com o pé fica pra ficar doido também, vazeda tudo de uma vez, a garapa azeda, assim, véi, de um segundo pro outro nesse jogo, você acha que tá tudo bom, meu irmão, mas de uma hora pra outra vem aquela nuvem negra, cheia de relâmpago pra cima do céu, hahaha, azeda, mas azeda mesmo, ninguém joga controle pra parelha fora, complicado, ó, essa é a área da Crystal Caver, cara, minha inglês é muito foda, velho, sério, vocês tem que aprender minha inglês, velho, vai ser só cultura, mano, hahaha, cultura de analfabeto, hahaha, vou rushar aqui um pouco longe desses bichos aqui, eu não vou usar flask, eu vou tentar entrar no boss com esse flask aqui, Crystal Caver, Caver, hahaha, opa, vai lá, rapaz, vai lá, rapaz, porrada desse bicho aqui agora aqui não vai ser muito conveniente, não, nenhum cadiquinho, tem uma souls aqui, ó, tem um chão invisível aqui, mano, souls não, um mainlet, né, perdão, vou pegar essa humanit aqui, beleza, e dá um pulinho aqui, vamos dar aquela rochazazinha, galera, quem ainda não for fazer parte do apoio do canal aí, o link tá na descrição, beleza, quem puder aí, entra nessa comunidade aí e ajuda a trazer alegria pra galera, beleza, é muito importante a gente poder manter o canal e essa comunidade aí e fazer algumas pessoas darem risadas, enfim, esse é o intuito do canal, trazer alegria pro povo, beleza, cara, até agora tá tranquilo esse chãozinho aqui, mano, quem jogou aqui, foi a primeira vez que você chega nesse lugar, mas dá um desespero, cara, eu acho que eu devo ter gastado umas 500 flechas só pra atravessar esse lugar aqui, hahaha, é muito foda, cara, muito foda, mano, bom, tem essas conchas aqui, ó, essas conchas, quando eu entro no boss de primeiro, até dou essa dica pra todo mundo aí, elas entram com vocês no boss, cara, o que que eu recomendo, vocês entram no boss, tá, aí vocês dão um kit game e voltam, porque elas voltam pra fora da fog, vocês entram na fog e ela não vai intervir na luta de vocês, porque esses bichos enchem muito o saco, sério, vocês não tem noção do tanto que esses bichos aqui dentro com o Seth enchem o saco, beleza, então faz isso aí que vocês se livram desse ganho que é dessas conchinhas aí, beleza, vou dar aqui rapidasso aqui então pra eliminar esse problema pra nós. Beleza, a gente sai fora da fog e consequentemente também todas elas e agora a gente entra sozinha, elas não conseguem atravessar a fog, porque agora tem a fog, a primeira vez que você entra no boss, não tem a fog, beleza, então é isso aí, tá explicado, explicadito, o Seth já tá doido, cuspindo marimbonda de pedra de cristal pra tu curtir lado, vamos jogar uma flechinha de longe aqui agora aqui, que agora o bagulho fica louco, meu irmão, eu vou tentar acionar o meu Red Tertone Ring, enquanto ele não joga magia em mim pra acionar o Red Tertone Ring, vamos pimpocar, estamos dando pouco dano nele, mas já já a gente aumenta o nosso dano aqui, tudo friamente calculado, por quê? Porque nós é matador de dragões e por isso eu bato todos os tipos de dragões e por isso eu caço dragões e então eu sou matador de dragões. aqui ó, vou pisar no Spin aqui propositalmente, opa, chega, chega, perdeu, beleza, bom, meu boneco não tá brilhando, cara, não sei porquê, ou tá brilhando e eu não tô notando, o dano aumentou pra caramba, então o efeito do Red Tertone Ring tá acionado, vou dar a volta por outro lado dele aqui pra aproveitar uma safe zone aqui pra conseguir tá punindo ele aí, agora é hora de dar aqueles danos gostosos nele, né galera, vamos lá então, 216, 457, vamos spamando aqui, vamos tentar acertar no pescucinho dele, eita pliora, 305 de dano, legal hein galera, opa, deixa eu sair daqui porque eu não posso tomar mais nenhum dano, porque agora é hit kill, beleza? beleza, é a build sem HP cara, pra que pô HP se você não usa HP? Galera, eu vim aqui pregar o bulk pendente, tô aproveitando pra fazer esse boss, beleza? E a gente vai acessar a DLC, eu acho que vou fazer o forking antes de ir pra DLC, tranquilo? E aí CF, você vai aguentar, ai cara, opa, deixa eu garantir aqui, eu ia morrer se eu quisesse bater uma vez a mais ali, já foi, ó, mais um bossa defetete, humilhante, humilhante, mantemente, rapaz, game pre-art, coreia de arro, é isso aí galera, merece o likezinho, cara, vai lá, dá o likezinho aí, se inscreve, chama os amiguinhos e mostra que tá legal pra caramba, cara, tá legal, tá muito divertido isso aqui, cara. Então eu acho que eu vou fazer o forking na próximo vídeo, eu acho, tá galera, porque eu preciso farmar uns chunks pra tá upando esse arco aqui e depois fazer o Asylum, voltar pra Asylum, eu falei que ele deu um Asylum bugado lá pra me pegar um slave e o pau arco pra mais 15, tranquilo? Eu acho que eu vou fazer isso aí, beleza? Vou ver aí o próximo vídeo aí, vocês conferem, e até lá, deixa aí no comentário o que vocês acharam, beleza? É muito importante mesmo, tô respondendo os comentários aí e marco os que não dá pra me responder, beleza? Como o likezinho. Galera, valeu, muito obrigado, aquele likezinho maroto, tá? Se quem tiver interesse aí, galera, de condições, vire um apoiador do canal, ajuda bastante a gente manter o canal, beleza? Valeu, fique com Deus, que não acredite em Deus, fique na paz e até a próxima parte, fui!